Essa música bate de uma nostalgia, pior que sim né mano, o pessoal não gosta porque ele é muito rosa Olha a cara desse treco, nossa, tamanho da jaca filho Meu Deus, que que é isso, é filme da Barbie maconheira? Que pô, essa mano, ela tá fazendo um filme, a Barbie é uma atriz mano Essa pô desse cachorro tá falando mano, agora que eu percebi Caraca, o cara é machista velho, a mulher não pode expressar a opinião dela Pô, mas a Barbie tá pagando de doida também né mano Ela só tem que ouvir o diretor e fazer o trabalho dela, não tem que ficar palpitando não Ah, foi justa causa mano Primeira vez que a Barbie é demitida mano A Barbie tem todas as profissões do mundo cara, até a mais antiga, até a primeira profissão Ó, tem Barbie de sereia, esse eu quero ver mano Capeta, olha o olho, mano, olha o tamanho do olho Cara, por que será que não fazem uma Barbie plus size né mano Nossa, que isso, ô Tereza, calma aí pô Vamos assim, Barbie plus size, Barbie com carne mano, pra ter onde pegar Caramba, mano, Paris é assim, tão bonito, colorido Cadê os ratos mano, o cheiro de esgoto, a sujeira Pior que as musiquinhas da Barbie são mó boas véi Dá pra escutar na academia Poderia ter Barbie stripper Ah mano, tinha que ter mesmo cara Mas os caras não tem coragem véi, eles acham que a Barbie vai ser uma mocinha delicada pra sempre né Tipo, recatada Pô mano, faz uma Barbie revoltada, pô, rebelde Tem Barbie stripper sim, eu já vi vídeo dela Pera aí, como é que era esse vídeo aí pô, calma lá Mano, alguém nocautei a Tereza Pior que eu gostei dessa morena véi, dessa brunete Sabe do que ela precisa pra melhorar as coisas? De um grande gesto romântico De um grande gesto romântico Estamos chegando, Cicuinho A confecção da Tia Millicent Nossa senhora Você tem uma percepção de moda absolutamente formidável Ela tá com a capa de chuva Caraca, a tia dela tá inteiraça Por isso, a imprensa adora ela e não dá atenção a mais ninguém Esse sotaque tá muito bom, véi Hot dog teria Você disse hot dog Olha ela falando, mano, hot dog teria Eu não estou suportando Aí tomar no cu, véi Ah, viu a rabeta da cadela, né? Vai ficar todo assanhado Olha lá, carinha de safada dele, mano, de cachorrão Mano, olha a diferença de tamanho, cara Mano, é ela que vai comer ele A nova inspiração para o meu talento de estilista Carro estilista Carro não, carro Não, cão Olha esse vestido Meu irmão, pra entrar nessa p*** Tem que parar de respirar por um minuto No universo da Barbie, não Existem pessoas gordas Então, mano, eu tava pensando nisso, cara É só magra padrão sem p*** Os caras vão meter magia num filme de moda, mano Aí é de f*** Oxi O que é isso, cara? Quem são esses diabos? Parecendo a Polly Pocket do inferno Fadas, mas não Eu não acredito em fadas Sumam Que conveniente, né? Fadas da moda Por que não é a fada do cachorro quente? Hot dog teria Ela falou de novo Hot dog teria É muito fã Ela falando, cara Oxi Olha essa criança encapetada É pra dar medo, mano, essa peste Nossa, parece o Neymar comemorando, véi Mas dava um soco nesse moleque, véi Dava um soco nessa criança e pulava do avião Ah, nossa Que nojo Eita, outra Caraca, o tamanho Olha o tamanho do olho Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais Parece um ET, cara Olha isso Olha ali Mano, olha como tá linda Paris Não tem uma sujeirinha, véi Quase não tem textura também Ó, o porco tá bem feito, cara Parece até palmeirense Caraca, mano A véia ficou jeitosa nessa roupa apertada, hein, mano Tá sustentando tudo ali, ó Essa idosa aí já não é tão, né Aquelas coisas, aquelas crocâncias todas É, Lega, se tu sabe falar francês Oui, oui Caraca, mano O Ken tá se pedindo inteiro Só pra ver a Barbie Sendo que ele podia estar macetando a morena lá, ó Há horas Você fala demais Mostra logo O quê? Ah, nossa Shine, glimmer Elas dormem no alto, mano O que você acha da cadela da Barbie Ah, é fofa, né, mano Só que tá de saia, não sei pra quê Tá mostrando o c*** inteiro Caraca, ele rasgou a calcinha Ah, não Foi a calça jeans Ó Ele dá um close na b*** dele Mano, o Ken só se f***, cara Ninguém Cara Passa um Insta, pelo menos, né, vacilona O cara que usa cueca de coraçãozinho, mano Com certeza é do Vale, escondido O teu personagem usa cueca de coraçãozinho Que personagem, você é maluco? Eu sou o personagem de desenho agora? O quê? Onde? Vai enforcar ela, mano Meu pescoço Será que ela gosta? Essas aí são espertas, ó Elas usam, tipo, uma calça Tá ligado? Junto Porque aí o vestido não tem perigo de vazar nada Essas aí, ó, não usam nada, ó É só a calcinha fidental direto Oh, você é tão fofa Fofa? Pera que ela sou mó fofinha, né, cara? O jeito que ela se mexe Ela é muito fofinha, mano Adorei essa ruiva, cara Sou meio tapada, né? Mas até aí tudo bem Você gosta de gasosa tapada? Pior que eu gosto, velho Não vou mentir Você vai se quebrar, velho Cuidado 60 anos de idade Fica nessas brincadeiras aí, ó Vai quebrar a bacia, pô Eu vi os jovens fazendo pela cidade Fiquei praticando Sim, minha senhora São jovens, né? Eu dei Você deu? Não foi pra mim, né? Ah, mano Até a cachorra da Barbie costura Não precisa chamar a menina de cachorra também, velho Musiquinha gostosa, velho Me lembra a Hannah Montana Pode ter o filme da Barbie live action É mesmo, né, cara? E tá com um elenco bizarro Só grandes estrelas, tá? Tão falando que vai ser um roteiro complexo, mano Mas a gasosa que vai fazer a Barbie é boa Ela é bem a cara da Barbie, né, mano? E o corpo também Magrinha, peito e jaquinha Você partiu O cara... Mano, o cara é o próprio estereótipo do francês Eu sou motorista Não troca o pneu Mano, sabe o que é engraçado? A gente reclama que os caras representam a gente nas mídias, né? Na ficção Com samba Mulher de p*** grande Caipirinha Futebol E assalto, né? Mas olha como é que representam os franceses, mano Em todo filme é assim Eles devem ficar irritados também, mano Nossa, mas tá horrível, cara Esses vestidos Nossa, ela de óculos fica linda, velho Só não estou conseguindo respirar direito É lógico que esse vestido tá apertando até seu p*** Vou melhorar a música desse desfile, hein, mano? Olha, se você não me ama Caraca, mano Os títulos dos filmes da Barbie entregam realmente o que promete Barbie, moda e magia Teve moda e teve magia Tipo, só isso mesmo E até Hot Dog e Terria Tinha que ser Barbie, moda, magia e dogão Ó Quem soltou os cachorros, mano? As bonequinhas dançando, mano Cadê o rebolado, p***? Joga a tapuca no chão Nossa, esse foi o vestido que mais valorizou a Barbie, cara Olha que tchutchuca ela ficou, mano Ó, valorizou até a jaca mesmo, ó lá É enorme Uma Barbie streamer compraria Cara, tinha que fazer um filme da Barbie streamer Ela fazendo live na piscina Ou na banheira Só de biquíni, mano Ou limpando a casa Nossa, esse aí eu assistiria com gosto, mano Chegou o Ken, esse boi Então esse é o salsichão do Elegas Não é esse não, mano Fica no meio ali, salsichão dos dois Meu Deus do céu Vai quebrar um Ó, vazou ali, mano A cueca O cara fazendo o Cooper Tá querendo ficar com o perfeito Você é mágica Vou dar minha nota, hein Seis barra mil Tá querendo? Tchau E aí 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 Obrigado.